Você conhece o nome, declara o Senhor, esse é o coração E cura as feridas, e traz sentido à vida O amor que aquece a alma, conforta e aflaça O coração aflito e o valor, alcança a paz Amor verdadeiro Encontrei em ti, Jesus, que foi demonstrado Alivado Amor lindo e puro Amor tão sincero Que não se mede Nem se pode comparar Amor incomparável Que fez meu Jesus Por Ele nós sentimos E naquela cruz Amor que é mais forte Que a própria morte Ele salvou Amor 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 Obrigado.